Você gosta de tecnologia? Então você igual a mim, não se sente conectado com a prefeitura de Natal. É tudo fora do padrão. Não tem YouTube, não tem streaming, não tem aplicativo. Toda comunicação é velha. Vamos jogar isso na lixeira e vamos construir uma prefeitura nova? Eu e você logados com a juventude de Natal. Quer saber o que eu pretendo fazer para a juventude de Natal? O uso de aplicativos na saúde, na educação e nos serviços urbanos. Parceria com universidades e com a juventude de Natal ligada na tecnologia. Comunicação institucional valorizando a internet e os novos meios de comunicação. Transparência e acesso a todos os dados, compras e processos da prefeitura pela internet. Sinal de internet livre nas principais praças de Natal. Eu tenho propostas para dar um banho de tecnologia na prefeitura, junto com a juventude de Natal. Meu nome é Kelps, com um celular na mão e um desejo no coração.